Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Mediários. E no vídeo de hoje a Bianca vai contar pra gente como foi a experiência dela instrumentar uma cirurgia. Como vocês devem saber, em uma cirurgia não existe só o cirurgião. Existe uma equipe inteira por trás de realizar o ato cirúrgico. E em uma equipe cirúrgica existem algumas peças que são indispensáveis. Então, por exemplo, existe o cirurgião e seu auxiliar que são os responsáveis por fazer a cirurgia em si. Então eles que vão abrir a cavidade do paciente, eles que vão retirar o tumor se for necessário, eles que vão fazer o fechamento depois que a cirurgia acabar. Mas claro que além deles, existem outras pessoas na equipe. Por exemplo, existe o anestesiologista, que como o nome diz, ele é responsável por fazer a indução anestésica do paciente e também de ficar monitorizando os sinais vitais do paciente durante toda a cirurgia. Então, se estiver acontecendo alguma coisa diferente, ele tem que ir lá ajustar a dose da droga, tem que avisar o cirurgião, tem que fazer um monte de coisa. E por fim, outra peça que é indispensável é o instrumentador. Como o cirurgião e o auxiliar vão estar super ocupados fazendo a cirurgia, prestando atenção ali no corpo do paciente, eles não podem ficar se virando toda hora para pegar os instrumentos que eles precisam. Então, por isso existe a função do instrumentador. Quando os cirurgiões vão passar para alguma outra etapa, para algum outro procedimento do ato cirúrgico, eles pedem um instrumento específico para aquela etapa e o instrumentador vai lá e passa para eles. Então, dessa forma, eles não têm que ficar se virando toda hora para pegar os instrumentos necessários. E muitas vezes esse instrumentador é um outro médico, às vezes é, por exemplo, um aprendiz do cirurgião que está lá. Então, ele fica nesse ambiente cirúrgico para ir entendendo e ir aprendendo os passos de uma cirurgia específica. O instrumentador aprende muito com isso, porque ele tem que ficar ligado em qual estágio da cirurgia o cirurgião está para poder já meio que ir antecipando e preparando os materiais necessários. E além de residentes e aprendizes, assim, seguidores do cirurgião, outras pessoas podem fazer essa função. Por exemplo, enfermeiras treinadas podem fazer isso, enfermeiras cirúrgicas, né? E de vez em quando essa função até cai para os internos. É claro que sempre supervisionado por um residente, por alguém mais experiente, mas muita gente acha importante os internos terem essa vivência de centro cirúrgico e instrumentando, inclusive. Porque assim a gente vai aprendendo os nomes dos instrumentos, a gente vai pegando as etapas essenciais de cirurgias mais básicas. E foi isso que aconteceu com a Bianca. Ela foi assistir uma cirurgia, né? E acabaram convidando ela para ajudar na instrumentação. Isso mesmo. Eu só ia mostrar para vocês o desenho que a gente fez aqui. que está o paciente deitado. O cirurgião, ele fica normalmente, dependendo do tipo da cirurgia, né? Mas, normalmente, ele fica à direita do paciente. Na frente fica o assistente dele. Aqui fica o anestesista. Geralmente fica toda essa parte da cabeça, porque ele fica monitorizando a intubação, os sinais vitais. E aqui fica a mesa de instrumentos. Então, o instrumentador está aqui passando os instrumentos para a equipe cirúrgica. Então, como foi a minha experiência? Eu estava acompanhando um paciente lá na enfermaria. Como a gente já falou para vocês nos vídeos de diário do internato, eles recomendam que a gente vá ver a cirurgia do nosso paciente. Então, eu fui lá. Vi desde o começo preparando o paciente para a cirurgia, fazendo a limpeza do local da hérnia. Ajudei a fazer sondagem, vesical. E daí, depois, eu estava lá. Nem achei que eu fosse fazer nada, né? Ficar só olhando. E eles falaram, não, você vai ajudar na instrumentação. Então, vamos lá se paramentar. Então, já foi uma parte, né? Que a gente tem que fazer aquela limpeza. Das mãos até aqui, até o cotovelo. A gente tem o jeito certinho de lavar. Por exemplo, você vai da ponta do dedo para baixo. Mas eles falaram assim, que o mais importante do que fazer desse jeito é você escovar o tempo certinho, lá. O mínimo de 10 minutos. E depois disso, a gente coloca toda aquela roupa estéreo, aquele... não sei se vocês já viram. Acho que já viram, né? Em vários vídeos e seriados. Aquela roupa azulzinha, touquinha, tudo mais. Luva estéreo. E daí a gente fica pronto para fazer qualquer coisa na cirurgia, né? Como eu estava na parte da instrumentação, eu também ajudei a ver como que eles montam os campos, porque o instrumentador fica lá. E os campos estéreos são tecidos, são panos, que são todos os estéreos que a gente vai colocar para cobrir todas as partes do paciente e deixar em evidência só onde vai ser a cirurgia. Então, o instrumentador tem o jeito certo de passar os panos, porque eles me explicaram como que era. Então, eu fiquei lá, passando e tal. Depois disso, a gente foi montar a mesa. Só para mostrar para vocês também, a gente fez um desenho para ver se facilita para vocês. A mesa cirúrgica, ela tem... ela segue uma lógica. Então, existem várias escolas que falam que uma ou você tem que montar essa mesa, mas o que a gente aprendeu na faculdade é essa daqui. A mesa, a parte mais perto do instrumentador, o instrumentador ficaria aqui embaixo, certo? Logo aqui, nessa parte, ficam os instrumentos de diérise. O que seria diérise? É a parte de corte. Então, a parte quando você vai abrir o paciente. Aqui do lado, ficam instrumentos de hemostasia, que é controle de sangramento. Aqui ficam afastadores e outros equipamentos também utilizados. E aqui no cantinho fica a síntese, que é tipo agulha, linha, todas essas coisas. Pinça para ajudar a fazer os movimentos. Então, esse é só um esquema básico. Mas tem outras coisinhas que a gente coloca aqui também, então eu vou tentar falar um pouco para vocês. Então, isso aqui é a primeira coisa que eles explicam para a gente lá, quando eles mostram a mesa, falam, ah, essa aqui vai ser a mesa. A gente tem que colocar mais perto da mesa com o paciente do cirurgião, os instrumentos de corte, que daí é o bisturi, algumas tesouras especiais para cortar e devulsionar. E logo acima ficam as agulhas, as linhas. E daí do lado a gente vai colocando vários tipos de... que não são tesouras, mas parecem tesouras, para fazer controle dos vasos, dos sangramentos. Então, a gente ficou um bom tempo fazendo isso. Ele estava um residente, ele é R1. Alguém comentou também em um dos vídeos que não sabia o que eram as siglas que a gente falava, né? R1, R2. R é a nossa sigla para residente, então o R1 é o que está no primeiro ano da residência. R2, R3. E a gente tem a nossa sigla de interno, que a gente coloca lá quando a gente faz a evolução dos pacientes, que é o I. Esse é o I5, então só um parêntese, gente. Então eu estava lá com o R1, ele estava explicando como montava essa mesa, ajudei. E são muitos nomes. Na mesa cirúrgica de verdade tem muitos. E assim, o nome que eles usam não é, por exemplo, tesoura para cortar, blá, blá, blá. É um nome de quem descobriu, é um nome que a gente fala epônimo, né? Então, por exemplo, tesoura, metzembal, maio, tem kelly, tem, sabe? Então, vários nominhos que a gente tem que saber e eles são bem parecidos. São difíceis também esses nomes. Só para dar um exemplo para vocês, essa tesoura aqui, que é usada para cortes um pouco mais grosseiros, geralmente cortar fio, coisas assim, chama de maio. Então os médicos, o cirurgião pode falar, passa uma maio, né? Você tem que passar esse tipo de tesoura aqui. E depois dessa parte iniciada, tentar absorver quais nomes eram o quê, eu já tinha visto isso um pouquinho lá no terceiro ano, mas esqueci. Aí depois, na nossa optativa, a gente viu rapidamente. E agora, nessas aulas de técnicas cirúrgicas que a gente está tendo, os professores falaram novamente para a gente. Então é uma coisa que parece que é importante, pelo menos para quem quer seguir na cirurgia, ou então para passar por esses estágios sem passar tanta vergonha. Então, a gente está tentando absorver isso. Depois de tudo isso, então, o residente falou, agora você vai ficar aí, porque se você não vivenciar essa experiência, não tem como você aprender de verdade, não adiantou ficar falando para você. Daí já fiquei um pouco nervosa, porque eu sou muito ansiosa. E tá bom, né? Começou a cirurgia e eu fiquei, eu continuei muito nervosa, na verdade, na hora de passar os instrumentos. E outra coisa que eu não falei para vocês, é que tem o jeito certo de passar cada instrumento. Então, quando o médico pede, ah, me dá um porta-agulha, que é o lugar para colocar a agulha e fazer as estruturas, você não pode passar assim, porque aqui na ponta vai estar uma agulha. Então, você sempre passa para o médico com essa parte virada para ele. Daí você vai e, tipo, dá assim na mão dele, que daí já fica na posição para ele mexer. E a mesma coisa com pinça, tudo você tem que sempre passar desse jeito para eles. Para deixar pronto para o médico utilizar. E outra coisa também que eu vi, que eu achei difícil na hora da cirurgia, foi assim, tinha o médico, tinha o assistente, e daí também tinha outras pessoas, porque quando é cirurgia, assim, hospital e escola, muita gente está prendendo, muita gente em volta. Cada um pede uma coisa, e eu tinha que dar certinho para cada pessoa o instrumento que eles tinham pedido, o fio, a agulha, e era muita gente falando. Então, uma hora eu dei errado, sabe? E aí o professor, ah, não, você tem que prestar atenção quem pediu para você passar o instrumento. Então, tem umas coisas assim, que tem que ficar ligada, muita coisa, muito nome, e várias pessoas para você dar certinho o instrumento. Por exemplo, eu não sabia também, na hora eles pediram, ah, eu passo uma compressa, uma seca e uma molhada. Só que daí eu fui lá, molhei a compressa, e entreguei a bolinha, mas o jeito certo de entregar é você abrir toda a compressa, que é um tecido, e entregá-la abartinha para colocar em cima das vísceras, por exemplo. Então, são coisas que eu fui aprendendo enquanto eu estava lá. Então, essa foi uma experiência muito legal, na hora eu fiquei nervosa, assim, ansiosa, nos primeiros momentos que eu tinha que passar os instrumentos, eu estava esquecendo o nome de tudo, mas depois de um tempo foi ficando melhor, eu tenho certeza que com mais experiências, mais vezes que eu fizer isso, pode ficar mais fácil. E tudo tem a acrescentar, né? Eu gostei de vivenciar isso, essa experiência na equipe, ver como que é a cirurgia, como que se dá tudo, como que é bom ter esse entrosamento entre instrumentador, cirurgião. Isso que o Fábio falou no começo também, que o instrumentador tem que observar a cirurgia também, e saber qual é o próximo passo, ele já tem que se adiantar ao pedido do médico, né? Ao pedido do cirurgião. Então, ele sabe que agora vai cortar um vaso, então ele já tem que entregar. Às vezes, se o instrumentador está bem entrosado com o cirurgião, ele nem precisa pedir, o instrumentador já vai passando certinho as coisas que têm que ser passadas, tirando da mesa o que não está sendo utilizado. Então, eu gostei bastante dessa experiência, e quis contar para vocês aqui no vídeo. E para quem está pensando, mas da onde será que a Bianca está tirando esses troços, esses instrumentos, para mostrar nesse vídeo aqui? Então, aqui no nosso primeiro ano e segundo ano, nós tivemos aula de anatomia, e parte das atividades de aula de anatomia é a dissecção de peças anatômicas. Então, às vezes, os professores entregavam peças tipo coração, pulmão, intestino, para nós dissecarmos e estudarmos a anatomia desses órgãos. Então, fica bem mais fácil de ver quando você está dissecando, porque você vai seguindo o trajeto do vaso, você vai vendo que coisa é grudada com o que, e é uma experiência legal. E a gente era dividido em grupos de dissecção, então, porque não tinha tantos órgãos assim para os professores darem para a gente, então tinha que ser dividido em grandes grupos. E cada grupo precisava comprar um kit de dissecção, com esses instrumentos. Alguns grupos decidiam dividir todo mundo para comprar um só, e, às vezes, alguns outros grupos, vários integrantes compravam para poder, sei lá, rotacionar quem ia levar o kit de instrumentos. No nosso caso, a gente comprou também. Não foi tão caro assim, acho que foi uns 90, 100 reais pelo nosso kit que a gente comprou. Ele não era o maior que tinha, mas para os propósitos da aula de anatomia foi o suficiente. Então, era esse daqui. Vem nessa pastinha, vem super legal. E aqui, olha só quantos instrumentos vem. Eu acho que pelo preço foi bom, tem, sei lá, tem pinças, tem bisturi, tem porta-agulha, tem tesoura. Então, o basicão tem mesmo, sabe? E foi muito útil para as nossas aulas, para as nossas aulas de dissecção. Então, para quem estava com curiosidade de onde a Bianca estava tirando os instrumentos, é desse kit que nós compramos no nosso primeiro ano da faculdade. É, e é legal também, porque a gente já viu que agora tem matéria sintética, com o mesmo borrachinho que você consegue improvisar e dá para treinar. A gente nem tinha pensado nisso. Agora, gravando esse vídeo, a gente falou, se a gente conseguir aquele material, dá para a gente treinar também umas suturas, umas coisinhas em materiais de borracha, para a gente também ficar mais craque para nossas épocas futuras de plantão, por aí. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, de ter conhecido um pouco mais nossas experiências de internato e no centro cirúrgico. Foi muito legal para a gente compartilhar com vocês também. E se tiverem dúvidas, mandem aqui para a gente nos comentários, que a gente vai tentar gravar mais vídeos. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, que a gente vai colocar aqui na tela. Também se inscrever no nosso canal e ativar a sinalização de novos vídeos, que acho que é no sininho. Também tem a nossa caixa postal, que a gente vai colocar aqui na tela. Mandem cartinhas para a gente, dúvidas que vocês quiserem por lá também. Então, o vídeo de hoje foi esse. Até a próxima, pessoal! E aí